Vamos falar de arbitragem também no jogo do Inter. Edivaldo Elias da Silva. Isso aí, sorteado pra apitar Inter e Ponte Preta. Muito prazer. É, é um paranaense que tem 40 anos já e que tá surgindo agora na Série A. Pra você ter uma ideia, esse ano que ele apitou o primeiro atletiba da carreira, Atlético Paranaense e Curitiba lá no seu estado. O cara tá com 40 anos e apareceu agora. Apareceu agora. Deve ser uma maravilha. Ele apitou Inter e Bahia, esse jogo que a gente tá vendo em Caxias do Sul aí, o Bahia venceu 2x1. Ele não teve influência no resultado, mas distribuiu 11, 11 cartões amarelos, a maioria deles por reclamação. Quantos pro D'Alessandro? Não, não sei. Não tem essa estatística. Esse é o problema, né, Meneghete? São os caras que não tinham espaço quando os bons estavam apitando. Aí, de repente, como ficou tudo muito fraco, começa a aparecer espaço. Não, e o árbitro inexperiente, o árbitro fraco, né, ele tem essa defesa no cartão. Aí, vai um jogador reclamar de algo que ele tá marcando errado, de uma interpretação equivocada, ele se defende com o cartão amarelo. E aí, por isso, acabou aplicando o outro. O árbitro fraco, ele tem duas características, que sem pressão do fraco, dá muito cartão e ser localista. Sim, porque ele sucumbe à pressão local, né, do treinador, da torcida. É um árbitro que tem dificuldade pra... Vocês acham que os quatro torcedores da Ponte Preta que vão estar no... Não, mas tá uma crise violenta lá, cara. Os caras vão fazer uma pressão forte. Estão invadindo o treino aí e tal. Eu não posso achar que pegar um time em crise é pior do que pegar um time organizado. Óbvio que não. Isso aí só é maluco que fala, faz tempo de futebol nivelado. Não é pra ti. O Lucas disse que acha que o Dunga deve pensar no garoto Alan Costa. Ele mostrou bom desempenho quando apareceu. Parece um balde de água fria no garoto. E também parece interessante a volta de Jorge Henrique. Além de cumprir funções ofensivas no campo, ele marca mais. Eu só não acho que o Jorge Henrique possa fazer, cumprir aquilo que o Dunga quer. O Dunga já espalhou o Jorge Henrique em tudo que é lugar do campo. Se o Alisson não desse certo, embora ele esteja bem baixinho, ele apugou. Sem dúvida. Impressionante isso. Não é que ele já jogou esse jogador. Então, acho que isso não é bom para o jogador. Eu sei que ele é versátil, mas ele tem que ter uma posição e, eventualmente, ser aproveitado em outra. O Jorge Henrique na lateral direita foi forte. É forte. Foi muito forte. É forte. É, mas jogou melhor do que o Ednei. Mas aí eu já... Bota o Diego Fornã na lateral direita, vai jogar melhor que o Ednei. Sobre o Alisson, o Muriel, ele ainda, segundo o departamento médico, não está 100%. O Muriel sofreu uma batida no... Desculpe, é lesão, é engraçado. Mas, cara, que lesão foi? Ninguém imaginou que fosse tão grave. O Muriel sofreu uma batida no abdômen. Provavelmente do Anderson Silva. Uma voadora, daquelas que veio de longe, assim. Não pode ser, cara. Não importa tanto tempo. Ele ainda não está 100%. Não está 100%. Talvez para o próximo jogo, para a próxima rodada, ele ficará à disposição. Tanto que ele não está nem relacionado. Ele parece que está 100%, assim. Gente, o Alisson é o novo titular do gol do Internacional. O Alisson é o novo titular. Eu só tenho curiosidade em relação a de que forma o Inter vai tratar isso. Eu já disse aqui, me preocupou um determinado momento, por exemplo, quando perguntaram para o Alisson, no começo de um jogo, acho que foi no último jogo do Internacional. E aí, Alisson? Mais um jogo para ti. E ele é? Estamos aí, vamos jogar. Estou esperando o meu irmão se recuperar para ele voltar ao time. Eu não gosto disso. Qual é o problema do Dunga anunciar, assim, o Muriel fica pronto, vai para o banco, o Alisson entrou, está bem, aproveitou a oportunidade, o Muriel vai esperar dele de novo. Não vai fazer isso. Qual é o problema de fazer isso? Vão inventar desculpa para o Muriel até o final do ano. Não, não, não. Não vai ter mais tempo, né? Semana que vem o Muriel vai estar à disposição. Não, o Muriel está treinando novamente. Os técnicos não reconhecem mais que tiraram o jogador do time por deficiência técnica. O Kleber, o lateral esquerdo, saiu do time porque estava mal. O Inter falou em preservação, sequência de jogos. Hoje já não, né? É sempre assim. A tal gotinha de sangue, aquela, de filhos. É sempre assim. Por isso que eu gosto do Tite. O Tite, o jogador, está mal, vai para o banco. É, mas aí ele... Mas o Tite é que o Tite... O Tite também era assim, tá? O Tite é que agora ele está por cima da carne seca, né? Agora pode falar o que ele quiser. Em seguida, mais e os donos da bola aqui na Band. Tite. 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 Obrigado.